Eu achei ótimo, principalmente por ser ao vivo as aulas. A gente faz a troca, né, que é super importante, então pra mim foi demais. Sem essa parte, eu acho que eu não sei se eu teria evoluído, porque a gente acaba só assistindo, né, e às vezes fica com a dúvida, não coloca em prática. Eu acho primordial, adoro essa parte online, pra mim faz diferença. Consegui equilibrar, consegui visualizar esse equilíbrio. A vida pessoal que foi que eu vim buscar, com o trabalho, né, com a profissional, e a familiar, né, tudo, tudo, pra conseguir ter qualidade de vida, não só trabalhar. Trabalhar faz parte, mas não ser só isso. Eu aprendi que eu preciso delegar, porque eu não consigo sozinha, porque não é meu, né. Acho que não precisa nem pensar. Acho que já pode fazer, porque com certeza vai ter resultado, vai ter uma mudança na vida, na perspectiva de como enxerga as coisas. Eu acho que vale muito a pena, eu tô indicando pra todo mundo. Abertura Abertura Obrigado.